Globo de Ouro Especial com as melhores de 88 de acordo com a pesquisa do Ibope Esse ano ela arrasou definitivamente, pelo menos nunca mais vai ser chamada de cantora revelação Também com aquele vozeirão todo, ela veio pra ficar de vez nos corações apaixonados Rosana! Guarde um pedacinho de você, pra lembrar de mim a vida inteira Pede o coração não esquecer, nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser, estou contigo Pra você desabafar o ombro amigo O cantinho do amor não vai acabar É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você O coração Quando o coração decide não se encher Sonho que sonhei pra mim Como de um amor sem fim Nada poderá mudar O coração que está feio Se eu me Se eu me gostar Se eu me gostar Domingo e leve a vida inteira Eu quero ter você Se eu me gostar Só quem ama Só quem ama não se cansa Quando o coração Quando o coração se encher Quando o coração se encher Se eu me gostar Se eu me gostar Se eu me gostar Só quem ama não se cansa Só quem ama não se cansa Não se cansa Como eu te amo Te amo